Fala, galera! Fala, nação! Cheguei, estamos de volta com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Galera, é vídeo muito importante, mais um vídeo importante sobre notícias do Bengão. Galera, é o seguinte, bastante informações para passar para vocês nesse vídeo, galera. Pedido que a gente sempre faz, é nunca demais lembrar vocês que é muito importante para o crescimento aqui do canal, para o nosso trabalho, para você incentivar o meu trabalho aqui, é você deixar seu like no vídeo. Se você chegar no canal, não conhecia o canal ainda, se inscreva para ajudar a gente. Vamos ajudar as mídias rubro-negras a crescer a cada dia mais que isso. Com isso, quem tem a ganhar, somos todos nós rubro-negros, valeu? Galera, temos alguns assuntos para falar e muito importantes. Vamos estar falando sobre a renovação, um pouco mais sobre a renovação do míster, alguns detalhes aí que a galera ainda não entendeu, como eu trouxe para vocês aqui ontem no vídeo, à noite. Assim que a gente apurou a notícia, a gente veio passar para vocês. Tem algumas notícias para estar passando, então acompanha o vídeo até o final. Quero começar falando aqui sobre o lateral direito, Brian, de 18 anos, que está sendo negociado com o Cruzeiro. É isso mesmo, galera. O jovem em revelação aí, já disputou vários campeonatos pelo Sub-20 do Flamengo, inclusive ano passado conquistou o Brasileiro, o Libertadores, pelo Flamengo, Sub-20. O jovem lateral direito muito promissor, tem uma grande expectativa em cima dele, pode estar de partida, está negociando com o Cruzeiro, a ida dele para o Cruzeiro. Claro que por causa da pandemia as negociações ainda não avançaram, mas está tudo muito bem encaminhado, é bem provável que ele vá vestir a camisa do Cruzeiro. Quero passar aqui, galera, antes de falar aí do assunto Cristiano Ronaldo no Flamengo, antes de eu falar também do Mister e dar mais uma resumida para a galera, tem um assunto aqui, a galera que acompanha o canal aqui sabe que recentemente eu trouxe a informação apurando as notícias sobre a volta do futebol. E falei para vocês aí que o futebol estava previsto para voltar a partir do dia 14 e tal, agora a princípio se trabalha com a data do dia 17, podendo voltar a primeira partida e reiniciar o Campeonato Carioca, na verdade. E aí eu falei para vocês também que o Vasco, o time lá da colina, aqueles que dizem que tem estádio, teria alguns problemas, porque eles fizeram alguns exames e bastantes jogadores testaram positivo, então eles estão refazendo os testes e tal, e isso pode agravar, pode preocupar para a volta do Campeonato Estadual, isso pode atrapalhar na verdade. E a bola da vez agora é o Fluminense, como eu informei ontem também, ontem aconteceu uma reunião e tal, entre a federação e os clubes, os principais clubes envolvidos no Campeonato Estadual, e dessa vez há um assunto aí nos bastidores, um murmurinho nos bastidores aí, que o Fluminense também estaria de alguma forma endurecendo a volta do Campeonato Estadual. Mais um aí, primeiro, os caras quando entra a pandemia, eles gostam, porque não está jogando, não está perdendo, muitos não estão pagando salário, e agora estão fazendo o jogo duro aí para a não volta do Campeonato Estadual. Lembrando que se algum desses clubes aí, de alguma forma, não puder voltar, acaba complicando, porque tem que estar todo mundo de acordo, tudo mais complicado, mas vamos estar pulando mais notícias sobre isso aí, para a gente estar passando para vocês, espero que eles não endureçam o jogo, tá? E só lembrando, galera, o Flamengo fez no início da semana, segunda-feira agora, novos exames, mais uma vez, nada, tudo ok, tudo zerado, não tem ninguém com sintomas da pandemia, o Flamengo vem seguindo a risca, as normas da saúde e assim é que o Flamengo tem que fazer, servindo como exemplo. Galera, quero falar aqui um pouquinho, rapidamente, sobre a questão do míster, né? A galera que acompanha o canal aqui, mesmo você que está assistindo, não conheceu o canal, deve ter ficado sabendo por alguma outra mídia do seu assinal ou algum outro canal aí sobre a renovação do míster, né? A renovação do míster, como eu informei no vídeo de ontem, ficou da seguinte forma, o contrato dele por um ano vai até junho do ano que vem, tá, galera? É só um ano, não vai até o final do ano. Muita gente aí estava falando, ah, é final do ano, é até o final... Não, é só até junho do ano que vem, é por um ano, tá? Essa foi uma das exigências que ele fez. Um salário em torno de 4 milhões de euros, com o valor da moeda atual, como eu informei no vídeo de ontem, gira em torno de 23 milhões de reais. Hoje, se for calcular pelo valor do euro hoje, claro, se o euro baixar, vai baixar esse valor em real. Se aumentar, também aumenta em real. E o salário dele giraria em torno de 1 milhão e 900 mil reais por mês. Seria esse valor por mês. Lembrando que o míster recebe esse salário e envolve toda a comissão técnica dele. Ele tem sete, né? Ao todo são sete ali que trabalham com ele na comissão técnica. Então, esse valor seria um valor para ele e a sua comissão técnica, tá? Galera, eu até falei no vídeo de ontem, eu sei que muita gente vai falar, ah, é caro, é muito dinheiro e tudo mais, o míster merece. O Flamengo entende que ele merece ter esse valor aí, merece receber esse valor, porque pelo serviço prestado e o que ele pode render. Enfim, esperamos que ele ganhe bastante títulos nesse próximo ano para estar justificando esse valor e, claro, fazendo o Flamengo ganhar mais também, que, na verdade, é isso. O propósito do clube é isso. Quando contrata um jogador, um treinador de peso, é pagar bem, mas também ter retorno financeiro com ele, conquistando o título, claro. E vamos ao assunto principal, galera, do vídeo, que é Cristiano Ronaldo, CR7, no Flamengo. É isso mesmo, galera, que vocês ouviram. Cristiano Ronaldo, no Flamengo. Vou explicar do início para vocês entenderem. Vamos lá. Ontem à tarde, enquanto rolava a reunião da cúpula do Flamengo, vamos dizer assim, para definir as negociações com o Mr. Jorge Jesus, o nosso vice-presidente do Flamengo, o Marcos Braz, fugiu até o nome, é tanto o nome, Marcos Braz postou em seu Twitter, vou colocar na tela aí para vocês acompanharem, ele postou essa foto aí, a bandeira de Portugal com a seguinte legenda, bandeira linda. Isso foi o suficiente, cara, como os rubro-negros são diferenciados. Isso foi o suficiente para a galera do Twitter e logo em seguida o pessoal no Facebook e também no Instagram, mas principalmente no Twitter, começar a comentar sobre Cristiano Ronaldo, no Flamengo. Começaram a postar várias fotos, eu vou botar uma na tela aí para vocês verem. Essa é uma das postagens que apareceu lá. É o acordo entre Jorge Jesus e Nicola, kkkk, só que primeiro a gente coloca, Cristiano Ronaldo, no Flamengo, é real e tal. Cara, o pessoal ficou ensandecido. Acompanha essa outra aí, sem limite, como uma brincadeira de rubro-negro, se tornou Cristiano Ronaldo, o assunto do momento no Twitter. Isso aí é uma das para vocês entenderem. Olha, mais um aqui, Cristiano Ronaldo no Flamengo, a bandeira de Portugal. Por que, galera, se tornou o assunto mais comentado? Por causa da postagem no Twitter do Marcos Braz. Marcos Braz postou lá a bandeira, dizendo bandeira linda, mas referência ao mister, ao mister Jorge Jesus, que naquele momento estava em reunião para definir aí os últimos detalhes da sua renovação. E, claro, essa postagem fez muito sucesso e a galera, meio que na hora, no susto, não ligou uma coisa à outra, que era o Jorge Jesus, que estava ali em reunião para definir o seu contrato, a sua renovação de contrato com o Flamengo e começaram a postar. Já pegaram logo uma foto do Cristiano Ronaldo. Será que é o Cristiano Ronaldo que está vindo? Já ligaram diretamente a bandeira de Portugal ao Cristiano Ronaldo. Mas não, galera, não. Passou de uma brincadeira. Foi, sim, um dos assuntos mais comentados no Twitter no momento. Ficou nos tópicos lá, no trem top. Mas não, não passou de uma brincadeira. Foi só mesmo uma referência ao míster e não ao Cristiano Ronaldo. Não que isso não seja possível, né? No futuro próximo aí, quem sabe a gente pode estar tendo o Cristiano Ronaldo vestindo o manto sagrado, porque isso é possível. Tudo para a gente hoje é possível. Quem sabe daqui a um ano, dois, ele não possa vir vestir a camisa do Mengão, ser feliz do Mengão. O que você acha? Eu gostaria de ver o CR7 vestindo a camisa do Mengão. Comenta aí se você também gostaria. Enfim, tudo para mim é possível vestindo o manto sagrado, para mim tudo é possível. Galera, é isso. Fiquem ligados no canal que em breve teremos mais notícias aí para estar passando para vocês. Não esquece de deixar seu like. Muito importante você compartilhar os nossos vídeos. E é isso. Agora eu fui. Saudações rubro-negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo de uma tração.